Deputado russo Govaro Taumata na Escola Finantil, mas bem diretor da Escola Russo, deputado Sira, Atulabele, Kulia de Tiafate. Membro da Comissão de Jigui e do Parlamento Nacional, que trata o assunto de educação, juventude e não desporto, Gabriel Soares Atuir, com a atividade de fiscalização em município de Ilha, ligado ao condição da Escola Pública, Sira. E a fiscalização na Comissão de Jigui identifica a Escola Baracama com número, estudante bot, bebê sala de aula menos, onde obriga o professor Sira, tem que acumular estudante Sira e a sala ida. Ter observação, se a Comissão de Jigui e a Escola Baracama com número, estudante ou aluno, recém, acumula de sala ida, entre a Escola Hira Cne e da Maca Escola Secundária Geral Pública Finantil, com moro. Ter resultado fiscalização em município, é a capital dele, a minha reza número bot, é o processo normal, o processo ensino de aprendizagem lá, a minha reza Escola Finantil, é a imutina, a minha reza com matam, número estudante bot, bebê, bebê, é o processo normal, o processo ensino de aprendizagem, a minha reza, 80 estudante sala ida. O problema ida, a minha reza com matam, por exemplo, essa Escola Finantil. O governo era plano, homem, era a minhaرة, 8 sabes, 7 ou 3, o espaço, nessa saída, 7 a minha reza, 80 estudantes, agora, quando a nossa construção foi, a minha reza teve a ver, a realidade era, realmente. Na minha reza era, a minha rezeitou a capital. Além de nem diretores Escola Secundária Geral Pública Finantil, a hiring setu tuber, Lelô, russa-deputado Sira, com que se comissão Jigui, a tua observação, a minha reza escola referä, onde atender a nossa escola nem a condição. A escola pública não tem governo, ali não é o parlamento, mas na realidade você nunca tomou em campo, sai a carreta luxo, mas colheu, o diretor financeiro não colheu, e dizem para o Estado, rola a carreta, mas o financeiro é de ser lá maior, então agora nem o parlamento ainda mais é financeiro dar a situação, a escola financeira. Quando o extreme, o Peki é? Qual é a realidade? Na realidade, o governo, o parlamento, a provação do Ministério do Educação tem o helado, para a sala em locais, trying as duas получается ali, cada um tem tudo livres, a provação do Ministério do Educação tem o helado, para o 2021, para oöhpla OS. O 죽imento do Ministério do Educação tem o helado do Há Sola, ali, há escolas, ali há uma escola, ali há um grande. A escola é financeira do mundo, mas não é isso mesmo.